Eu vou sair da ida aqui, eu acho que trancaram o que ainda lá agora Não, acho que vai sair pra lá, peraí Não, ó, pesado bichão Tá copiando aí, velha Tá bom, ó, vamos acelerar o lindão agora Vem, 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 vem Vem, 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 vem Levanta o caminhão porque eu compasa o dia e noite, sou o que eu sou Não dou uma de Garanilão entrada, ó aqui eu vou numa piscaria que é de R$70 Eu não tinha final de semana aqui essa no Cardão Meus trapos mijados estão tudo dentro desse caminhão E eu sumo no mundo Meus trapos mijados estão tudo dentro desse caminhão E eu sumo no mundo, entendeu As camisetinhas é tudo que eu ganho Como uma que outra bermudinha que eu ganho Não tenho vergonha de pegar os motoristas Que me dá uma bermudinha usada e uma camiseta usada Eu não tenho vergonha, entendeu Então eu sou eu, entendeu Eu sou eu Segurou Amigo, Deus abençoe, meu Do Deus, meu Deus, eu vou matar por causa do menino Vamos ver o que que é Tem que dar um jeito de chegar Não, tem que dar um jeito de chegar Arrasa, de qualquer jeito Eu não sei, não sei, mas Eu ia chegar, meti aquela forracha Meti protetor de pneu ali Fiz como se fosse um rolamento aí De cabeça, de galinha, vamos Vamos pegar a acelerar, tá Tá, legal Quase meia-noite, já É, meu Deus Olha Tá aqui ronco ou não Só vai dar um cheiro Vamos acelerar aí Deu um cheiro Deu um só Deu um só Deu um só Mas eu sou queimoso, vocês me conhecem Eu aprendi com o meu pai Tentar chegar de qualquer jeito Tem que roi tudo Vai tentar chegar Vamos embora Eu sempre fui Eu sempre fui assim Trabalhar, trabalhar, trabalhar E eu sou meu amigo Eu sou muito sonhadora, né Eu sou muito sonhadora, né E daí Eu tenho muito pra trabalhar Aí, ó Aí, ó Cuidado, hein, mãe Aí Mas não é onde? 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 630 sacos Ai, que malveio aí, ó Ai, que malveio aí, ó Vamos falar, mano Não só pra Pra Turma de caminho Aí, pra qualquer ônibus, ó Não desiste fácil, não Tem gente que desiste fácil mais Tem gente que desiste por causa do motor Tem gente que desiste por causa de uma tombada Ah, tô sem seguro Uma tombada Não desiste Pra tudo a gente dá um jeito Aí a gente só não dá um jeito pra morte Só pra morte O resto, já O resto ainda tá tudo jeito E pra tudo É tudo Tudo A vida é alto e baixo Pode ter certeza A vida É uma roda gigante Pode botar isso aí na cabeça de vocês Não é só negócio de caminhão Caminhão é fácil Tem hora boa Tem hora ruim E Não adianta ficar aquele desanimado Nas horas ruim Vai vir as horas boas